Toda vez que procuro te encontrar Eu me perco Se te encontro o que eu tenho pra falar Logo esqueço Esta falta que eu sinto de você Me dá medo Já tentei em outros braços ser feliz Não tem jeito Vou, vou partir em outra direção De carona com destino a solidão Talvez assim eu não morra de paixão Pois quando a gente ama uma pessoa O mundo gira, a vida passa, o tempo voa E a gente não se cansa de amar Toda vez que procuro te encontrar Eu me perco Se te encontro o que eu tenho pra falar Logo esqueço Esta falta que eu sinto de você Me dá medo Já tentei em outros braços ser feliz Não tem jeito Não tem jeito Vou, vou partir em outra direção De carona com destino a solidão Talvez assim eu não morra de paixão Pois quando a gente ama uma pessoa O mundo gira, o mundo gira O mundo gira, a vida passa, o tempo voa E a gente não se cansa de amar Vou, vou, vou partir em outra direção Vou, vou partir em outra direção Vou, vou partir em outra direção De carona com destino a solidão Talvez assim eu não morra de paixão Pois quando a gente ama uma pessoa O mundo gira, a vida passa, o tempo voa E a gente não se cansa de amar E a gente não morra de para praixão Mas o mundo gira Pede uma pessoa Se Cumper em outro lugar Logo em uma pessoa A CIDADE NO BRASIL